Chegando com o Galo, hein? Que treina daqui a pouquinho pela manhã na Cidade do Galo, fechando a preparação para a finalíssima amanhã contra o Flamengo na Arena MRV às quatro da tarde. Atlético muito concentrado, buscando quase que um jogo perfeito para enfrentar o Flamengo amanhã e conseguir, pelo menos, os dois gols de diferença que o Flamengo fez no Maracanã. Se isso acontecer, teremos disputa de pênaltis na Arena MRV para decidir quem será o campeão. Caso o Galo consiga vencer por três ou mais gols de diferença, aí o Galo se sagra campeão no tempo normal. Nath, a dúvida no time do Atlético é quem será o substituto Rubens, que não deve atuar como titular amanhã contra o Flamengo. E aí, Zarate e Bernard largam na frente. O Alisson, que foi muito bem também no jogo contra o Flamengo no Maracanã, é uma outra opção. E ainda o Allan Kardec, que entrou durante a partida, fez o gol do Atlético e aí poderia aparecer nesse time do Galo. Milito, então, define hoje quem será esse jogador que entra na vaga do Rubens. Há uma outra dúvida em relação à equipe, quem vai na lateral direita? Lianco, que é o mais provável, ou o próprio Sarávia? Vai depender de como o Milito vai postar a defensiva do Atlético, se vai ser algo com mais cautela, e aí vai com o Lianco, ou se vai querer também um lateral que ataque mais, e o Sarávia tem esta qualidade. O Atlético ontem lançou alguns pacotes para torcedores que queiram ir de ônibus ao Monumental na Copa Libertadores. Aí estamos falando da decisão do dia 30 da Libertadores da América contra o Botafogo. E mais detalhes você pode ter no site da Itatiaia, no itatiaiesport.com.br, em relação a esses pacotes. E ontem também, Nath, o Galo divulgou que vai fretar, vai bancar, na verdade, cerca de 37 ônibus para as 23 organizadas do clube, para que elas possam estar presentes também no Mars Monumental no dia 30 contra o Botafogo. O Atlético não vai colocar o seu nome nos contratos que serão feitos entre as organizadas e também as empresas de transporte, né, de ônibus, vai apenas bancar o valor de 1 milhão e 800 mil reais para que possa ter ainda mais torcedores presentes na Argentina na decisão da Copa Libertadores. E o Galo divulgou também uma parcial de ingressos, dos 22 mil ingressos disponibilizados para o Atlético nessa decisão da Copa Libertadores, já foram vendidos quase 11 mil ingressos, então, deveremos ter um bom público na final também do Torneio Continental. O time fecha a preparação, como eu disse, daqui a pouco, e aí depois é só concentração e o torcedor muito ansioso, né, Nath? Para essa final de amanhã, com casa cheia, deveremos ter uma grande festa e, quem sabe, até recorde de público na Arena MRV.